E hoje em dia, principalmente, no nosso meio nós sempre escutamos falar tudo genética, genética, porque ele tem genética, porque ele não tem genética. Hoje eu também faço essa parte de exames genéticos, em humanos também, então tem toda uma interpretação que ajuda muito a gente na questão de não perder tempo, digamos assim. E nos protegermos das doenças e outros problemas e adiantarmos aquilo que a gente quer com o nosso fenótipo, com o nosso físico. Legal. E assim, hoje as pessoas, os pesquisadores, eu tenho alguns amigos, eles vêm estudando muito a questão também genética e a resposta do que diz respeito às fibras musculares das pessoas. Até para identificar qual é o melhor esporte, no que eles dão bem, tal tudo. Você acredita que dentro do fisiculturismo, você acha que essa questão genética, do tipo de fibra mais abundante no cara, fibra de força, fibra de resistência, isso pode fazer dele um super atleta? Se você tiver as respostas, na verdade, quando a gente faz essa avaliação por um painel, é um painel, que vai fazer um cruzamento de informações. Então a gente pode avaliar a alfactina, se ela é a mutante ou não, que vai expressar... O que é a alfactina? Tipo B. E aí você tem esse. E depois você tem um outro gene via ACE, que ela vai te dar como que ela também pode ser expressa. Então ela vai dar, dependendo do que ela der no resultado da base, ela pode dar que esse gene ser mais estimulado pelo treinamento inflamatório, e ela pode conseguir transcrever outra fibra. No meu caso, a direta deu de resistência. E pela ACE, deu a tipo 2, de volume e força. Tanto que quando eu treino old school, vem aquele volume. O que é treino old school? Entendeu? Aqueles treinos que nós fazíamos de... Seres infinitas. Isso, e bum, bate, não sei o quê, e descansa mais. Aí tem outro detalhe. Nós temos a capacidade inflamatória e que eu consigo me recuperar e a minha capacidade antioxidante e detoxificante. O cruzamento dessas informações no teste genético vai mostrar se a gente tem que dar mais descanso ou não. E essa informação parece boba, mas... Mas não é, porque se você for observar, se eu, de repente, tenho uma capacidade inflamatória alta e para ela recuperar também demora, eu tenho que esparçar mais. E às vezes, se o atleta está treinando num curto espaço de tempo, ele vem batendo, batendo, daqui a pouco começam as questões de lesão ou não responde. Ou seja, diante do que você está falando, nós temos pessoas que precisam de um treino mais forte e o intervalo mais longo de recuperação e existem atletas que têm uma resposta melhor com um treino mais curto, não tão inflamatório, mas com um tempo também mais curto entre os treinos. Também depende dos resultados desse... Mais oxidativo. Mais oxidativo. Exato. Por exemplo, Júlio, hoje, para eu estar com a massa muscular que ela vem mais rígida e responde melhor, eu vou lá na casa de altas repetições para certos músculos. Eu treinei com o Mário e o que era interessante, eu estava ali tentando fazer as progressões de carga para fazer o trabalho de retorno da minha força e eu trabalhava ali entre 6, no mínimo, máximo 12 repetições. O Mário, ele estava trabalhando com, no mínimo, 15 até 25, 30 repetições. Com a mesma carga? Não com a mesma carga. Mas, ou seja, um estímulo muito mais metabólico. Exato, exato. E aí, quando você vai observar, esse meu tipo de fibra responde esse tipo de treino, a direta da alfactina resistência. Quem gosta desse tipo de treino, use. Entendeu? E aí, o que acontece? É uma fibra que eu favoreço mais mitocôndria. Quando eu forço mais repetição e eu mantenho um ambiente mais congestionado e eu gero uma hipóxia, uma acidificação com ácido lático ali, eu induzo essas minhas fibras a expressarem mais. E aí, o que acontece? Obrigado.